Lá em Hollywood, bate tudo rolar Vejo estrelas caindo, eu vejo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol! Vai! Vai! Já, já, já! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Já, 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 já! Tudo começou há onze anos atrás Na primeira série Mamãe me botou na escola Pra transformar Tudo começou há onze anos atrás Na primeira série Mamãe me botou na escola Pra transformar Um, dois, três e cinco No coração ficou Biblioteca infantil A criatividade A Bete e o Gil Vamos lá! Somo, vi e sá Mil e uma coisas Aprendi com você Tá do titular Dividir e somar Os melhores amigos E o louco para Lá no Alemão muitas galas comprei E na enfermaria um gelinho eu ganhei Então eu entrei no segundo grau Aí começou a preparação do vestibular Passei a vir no sal Pra estudar, que sono No muro se pintou lembranças desse ano Não vou esquecer do Ulício Feriolo E o bira, que sem aquele esquadro não consegue escrever Benete, que eu sou, amamos você E só nunca que os canhotos não nos deixe esquecer Tem também Rogério que fala japanês E a sorrida entre André e a professora de inglês Vamos torcer Pro terceiro pé Pro terceiro pé Oito no fim do ar Já, 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 um, dois e... O bira, que sem aquele esquadro não consegue escrever Benete, olha só, amamos você E o tanto que os canhotos não nos deixe esquecer Tem também Rogério que fala japanês E a sorrida entre André e a professora de inglês Vamos torcer Vamos torcer Pro terceiro pé Pro terceiro pé Pro terceiro pé Pro terceiro pé Aaaaaaah!